E é a bordo desse Fusca do ano de 1974 que o maranhense de Alto Alegre, Sinaldo Rodrigues, resolveu desbravar o estado do Maranhão e o objetivo dele é conhecer os 217 municípios. Vamos bater um papo aqui com ele e saber como é que começou toda essa história. Sinaldo, rapaz, explique pra gente de onde surgiu essa ideia de visitar todas as cidades do estado do Maranhão. Pois é, inicialmente, muito obrigado aqui pelo espaço, obrigado Pedreiras pela recepção. Inicialmente o projeto não era viajar de Fusca, como eu sempre falo, era construir um motorhome bem equipado e percorrer todo o Brasil, Maranhão e todo o Brasil. Mas logo depois pensei bem e vi que não tinha condições de realizar esse sonho agora. Então resolvi adaptar no meu Fusca, resolvi montar um Fusca Home na realidade nele, onde tem umas adaptações, tem cama, tem uma caixa d'água, vou levando tudo o que eu preciso para sobreviver na estrada e percorrer todo o Maranhão e resolvi visitar todas as 217 cidades do Maranhão e aqui está completando 141 cidades. Sinaldo, como eu já havia dito, você é da cidade de Alto Alegre, você saiu de lá em que mês? Eu saí de lá no dia 22 de junho, no dia mundial do Fusca, fui direto para São Luís e antes de eu iniciar esse projeto, eu me planejei há bastante tempo, pesquisei sobre o assunto e fiz uma reserva financeira também para poder me manter na estrada e estou aí, já estou completando agora seis meses, vai completar agora seis meses na estrada. E cada cidade que você chega é uma história diferente? É cara, o Maranhão é muito diverso, eu já fui do norte ao sul do Maranhão e cada cidade tem sua peculiaridade, as pessoas são muito receptivas, as pessoas são muito amigáveis por onde eu passo, até agora graças a Deus, todas as cidades foram muito bem recebidas e assim, seguindo a viagem. Sinaldo, em questão de perrengue, você se lembra de algum dessas cidades aí do Maranhão? Qual foi o maior que você já enfrentou? É, a minha viagem está sendo tranquila, todo mundo me pergunta isso, eu não sei nem dizer o que é perrengue. O perrengue maior foi quando o Fusca quebrou, né, que eu tive que ser rebocado duas vezes só em um dia, né, a estrada de Marajá do Sena também foi muito difícil o acesso, porque foi 122 quilômetros de estrada, pau, pedra, buraco, mas também não é só ela, né cara, tem várias por aí, por exemplo, eu fui até no extremo sul do Maranhão, Maranhão, que é o Alto Parnaíba, né, eu fui para lá, lá são 90 e poucos quilômetros, lá não tem asfalto, cara, então, por exemplo, São João do Soter também não tem asfalto, a entrada pela BR226. Então, são várias cidades por aí que a entrada mesmo, às vezes tem a entrada e não tem a saída com asfalto, aí é meio complicado, né, o Fusca bate muito, é um carro muito baixo, tem muita dificuldade, né, todo dia é dificuldade, mas eu estou fazendo o que eu gosto, estou sendo feliz, né, cara. O Sinaldo, agora, fale para a gente a questão da receptividade em cada cidade, geralmente quando tu vai e se desloca para alguma cidade, você divulga lá no seu Instagram, né, pessoal, a comunidade já fica te aguardando na cidade, ansiosa? Uhum, agora tá, já, né, a galera já fica me esperando, inicialmente do projeto, como eu não era tanto conhecido, né, eu até agradeço o espaço das TVs locais, a Nádia TV repercutiu em todo o Maranhão, né, estou sendo bem recebido na cidade, inicialmente ninguém me conhecia, né, eu era anônimo e agora divulgo no Instagram, as pessoas já vão se preparando para me receber e estou muito feliz, cara, pelo esse trabalho que eu estou fazendo, estou sendo reconhecido, porque, como eu sempre falo, não é só viajar, galera, eu não estou só sendo uma viagem aleatória, eu converso com as pessoas, eu conheço o lugar, né, vou divulgando o que tem de bom na cidade, o que tem de bom no Maranhão, né, tem muita coisa boa, eu não conhecia, não conhecia muito a história do Maranhão, já fui do norte ao sul, já fui, né, na chapada das mesas, já fui no litoral ali, conheci Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses, conheci, né, o extremo sul do Maranhão, então, Maranhão é muito diverso, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, e eu estou conhecendo, né, o meu estado, antes de sair para percorrer todo o Brasil, estou conhecendo o meu estado, né, verdadeiramente. Sinaldo, sabemos que para essas viagens acontecerem, ela tem toda uma despesa, né, isso, você tem ajuda de alguém, como é que você faz para se virar? Na realidade, muito bem, obrigado pela pergunta, porque inicialmente eu me preparei, eu passei muito tempo estudando, planejando, né, agora já vendi, a segunda, terceira vez que eu passo em casa, vendi minhas coisas, já vendi, agora vendi uma cama, né, e outras coisas já estão quase vendidas já, guarda-roupa e tudo mais, já está agendada para vender, tem mesa, mas eu já vendi televisão, já vendi meu ar-condicionado, tudo que eu tinha eu já vendi e juntei a granazinha para poder cair na estrada, né, a despesa é muito grande, principalmente com combustível, a minha maior despesa é o combustível, e eu resolvi fazer algumas coisas para vender e manter na estrada. Tem aqui, ó, chaveiro, né, tem um chaveirozinho que eu estou vendendo, e por onde eu passo as pessoas vão comprando, vão ajudando. Isso aqui é o que te ajuda a manter no trecho? É, me ajuda a manter, né, ajuda no combustível, eu vou divulgando pela internet, as pessoas vão comprando, agora eu já fiz boné, já fiz camisa, estou aguardando chegar, né, Então, as pessoas daqui, logo, logo vai ter um site onde eu vou disponibilizar tudo isso, as pessoas quiserem comprar, vai ser entregue tudo, né, então, isso vai me facilitar em manter na estrada e sobreviver. E, Sinaldo, como você já havia me dito que já está praticamente seis meses no trecho, e questão familiar, como é que fica a saudade da família? Realmente a gente tem saudade, né, da família, agora eu fiquei, passei lá com o Malta Alegre, a central, passei uns três, quatro dias lá com a família, e, assim, hoje em dia eles entendem, né, no início foi um pouco difícil a galera entender, até porque, aqui para o Maranhão, um projeto desse, é muita novidade. Para o Sul, para os outros estados, isso é normal, as pessoas pegaram o carro e saírem por aí viajando, né, e para a minha família foi um pouco difícil, amigos, família, aceitar no início, mas agora estão vendo como a receptividade das pessoas é boa e está crescendo, está dando certo, né, as pessoas estão entendendo como é que funciona o projeto Novo Amanhã, né, e eu estou feliz, cara, eu me sinto feliz, realizado, de estar fazendo tudo isso, então, está dando certo. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, bem descontraído, o que dizer dessa recepção aqui da cidade de Pedreiras? Realmente eu estou muito feliz, faz muito tempo que o pessoal de Pedreiras manda mensagem pelo Instagram, quando é que tu vai passar aqui, quando é que tu vai passar aqui, é sempre mandando mensagem, eu fico muito feliz, cara, por tudo isso que está acontecendo, né, o pessoal de Pedreiras e outras cidades aí também, Lima Campos, aqui próximo, aqui, Trisidela e outras mais aí, o pessoal mandando mensagem e só tenho a agradecer. Sinaldo, deixa aí tuas redes sociais para a galera conhecer um pouco do teu serviço. É, o Instagram é o Novo Amanhã, né, o canal também é o Novo Amanhã, o Instagram tem crescido muito nesses últimos tempos, eu saí de casa, eu tinha 1.200 seguidores, agora já estou com 33.700 já pessoas me acompanhando, é muita gente, né, cara, já é quase uma cidade, duas cidades do interior já total me acompanhando, e eu fico muito feliz e cada dia que passa aumenta mais a responsabilidade, né, criar um conteúdo bem interessante para as pessoas poderem acompanhar. Me acompanha aí, se você quiser conhecer o Maranhão de verdade, né, o Maranhão sem maquiagem, me acompanha aí que eu mostro tudo.